Nessa mesa de bar eu me encontro Amanheço tonto sem você aqui Trago as marcas do seu abandono Não tenho mais sono, estou sem dormir Lá em casa não sei de mais nada Vida bagunçada, meu mundo caiu Meu remédio pra tudo é beber Deixei de viver depois que saí A revolta de tudo é você Querendo te ver eu reviro a cidade Passo a noite buscando por ti Madrugada que nunca tem fim Amanheço nos braços da minha saudade Meus amigos perguntam sorrindo onde anda você Entre um golo e outro eu me calmo não sei responder No meu copo eu vejo seu rosto remendo e chorar Debruçado outra noite amanheço na mesa de um bar Vou beber Vou beber, vou beber Nessa mesa de bar vou beber Vou beber, vou beber Meu amor Minha vida É você A revolta de tudo é você Querendo te ver Querendo te ver eu reviro a cidade Passo a noite Passo a noite buscando por ti Passo a noite buscando por ti No meu copo No meu copo eu vejo seu rosto remendo e chorar Debruçado outra noite amanheço na mesa de um bar Vou beber Vou beber Vou beber Nessa mesa de bar vou beber Vou beber, vou beber Meu amor Minha vida É você Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida